Bem, eu acredito que eles devam tentar administrar o jogo com segurança, tentar envolver a nossa equipe, a equipe deles tem muita qualidade, não precisa nem ficar falando isso daí, eu acho que as equipes que chegaram, todas elas chegaram por seus méritos, eles ficaram em segundo do grupo deles, então a gente acredita, eles têm uma equipe muito experiente, então acredito que eles devam tentar o máximo de posse de bola, sempre se possível no nosso campo, eles sabem que a gente tem que sair para o jogo, estamos jogando aí de casa, temos que buscar a mínima vantagem possível, então acredito que eles devam jogar com muita segurança para tentar administrar, e quem sabe no erro nosso, tentar fazer o gol, é isso que a gente espera, por isso que estamos trabalhando muito firme, muito forte, cara, eu acho que já cheguei em várias decisões, e nunca vi um grupo trabalhar do jeito que está sendo trabalhado, junto com a comissão, a gente sabe da importância desses dois jogos, desse mata-mata, então a gente está trabalhando muito para justamente não dar esse erro para eles, e consequentemente buscar, como eu disse, uma mínima vantagem, que seria 1x0, 2x1, não importa, mas nós temos que levar uma vantagem lá para Natal. Jorge, boa tarde, boa tarde, quando alguns jogadores que subiram com o Vila vêm aqui para entrevista coletiva, a gente usa muitos aspectos que vocês viveram no ano passado, aqui vivendo isso há um momento no Botafogo, só que, você pode até me ajudar, vocês não enfrentaram, o Vila subiu, pegou a portuguesa, depois com acesso ao Brasil de pelotas, e depois na final Londrina, não teve uma equipe do Nordeste, você já teve alguma decisão contra a equipe, não no ano passado com o Vila, mas na sua carreira, com times do Nordeste, o ABC no caso, você vê que a dificuldade é muito grande, qual colocar na balança o peso desse primeiro jogo? Não lembro, assim, de ter feito alguma decisão com o time do Nordeste, apesar de que, por mais que a gente fale de decisão, mas o ano passado no Vila a gente não pegou, mas é porque estávamos do lado de lá, né, então, muito difícil, cara, a chave de lá é muito difícil, todos os times têm grandes torcidas, né, sempre estádio cheio, então, é essa mais uma dificuldade que a gente espera para o segundo jogo, né, e como eu disse, cara, em relação a esse primeiro jogo, nós temos que fazer o nosso dever de casa, né, o ano passado contra a portuguesa, eu me lembro, que a gente terminou em terceira, a portuguesa terminou em segundo, no primeiro jogo 1x0 para nós em casa, e para o segundo jogo a portuguesa mudou, tirou o volante e pôs 1x6, com 15 minutos de jogo, 20, nós estávamos ganhando de 2x0, e de repente a portuguesa passou o campeonato todo sem utilizar esse esquema, né, ela passou boa parte do campeonato, ou quase todo ele, com 3 volantes, 3 volantes, 3 atacantes, e quando você muda uma situação nova, às vezes ela não é bem executada, né, você tem apenas uma semana para tentar trabalhar, e é isso que a gente espera, a gente espera fazer um bom jogo aqui, e como eu disse, se possível, fazer gol ou gols e não levar, eu acho que isso é uma meta que nós estamos trabalhando, e se Deus quiser, na sexta-feira à noite nós vamos cumprir. Zotti, vocês têm comentado entre vocês aí essa mobilização, você que não chegou a jogar, né, com Santa Cruz, com 20, 25 mil pessoas, que é a expectativa, né, porque hoje já colocaram mais 5 mil, então é fato, assim, que esses 5 mil acabem até o meio da semana, e devem colocar mais 5 mil para dar 25. vocês conversam entre vocês, ou você pergunta para alguém que já passou por essa situação, como é jogar com o apoio da torcida, porque ao longo dessa primeira fase, o Márcio reclamou algumas vezes, você até chegou a comentar que alguns torcedores são muito impacientes, e contra o São Caetano no ano passado, pelo menos, a torcida apoiou o tempo todo, mesmo quando estava perdendo, porque saiu perdendo o jogo, a torcida continuou apoiando e conseguiu a virada. Vocês conversam entre vocês sobre isso, a importância de ter 25 mil pessoas aqui ao lado de vocês? A gente conversa, sim, sem dúvida nenhuma, até porque eu não sou mais garoto, então, para mim, eu vejo essa oportunidade como única, eu não sei se em 2017, 2018, eu vou ter uma oportunidade de estar buscando um acesso de C para B, ou de D para C, enfim, em qualquer outra série. E o que a gente espera e tem conversado com alguns torcedores quando a gente encontra na rua é justamente esse incentivo que a gente espera, que mesmo que eu saia, que esse grupo todo saia daqui no final do ano, a gente não tem a certeza que em 2017 o Botafogo vai estar brigando novamente por esse acesso. Então, a gente espera que o torcedor nos incentive, do primeiro ao último minuto, porque pode ser uma chance única. O ano que vem, de repente, o Botafogo, a gente vai fazer o possível e o impossível para estar buscando esse acesso, mas só Deus sabe se a gente vai buscá-lo, vai conseguir. Pode ser que o ano que vem, esse ano a gente não suba, o ano que vem o Botafogo brigue para cair, da C para D, entendeu? Então, assim, junto com o torcedor, a gente espera toda a concentração, todo o apoio, porque a oportunidade é única. O ano que vem, o Botafogo, estando na Série B, ele pode estar recebendo várias equipes grandes. Você vê hoje um cruzeiro internacional brigando para cair e o ano que vem uma dessas duas equipes pode estar vindo jogar aqui no Santa Cruz. Isso seria para o clube, para o torcedor, para a cidade, uma coisa extraordinária. Então, nós jogadores também, a gente conversa muito sobre todos os fatores que podem acontecer no jogo, a gente sair ganhando, a gente sair perdendo, a gente com ou sem o apoio do torcedor, a gente está focado, único e exclusivamente na vitória, nos três pontos, independente de como ela venha, a gente quer uma vantagem para ir para Natal.